A maioria das pessoas, elas começam a estudar radiestesia a partir de alguma abordagem mais pessoal, a partir de alguma técnica muito relacionada a um criador, ok? Porque na radiestesia nós temos muito isso, né? Nós temos hoje a radiestesia XYZ, a técnica A, B, a técnica fulano, técnica ciclano. E essas técnicas elas surgem da observação dessas pessoas em relação à radiestesia, sua vivência, sua experiência, né? Esses cursos possuem graus diferentes de qualidade, certo? Como já era de se esperar, tá? Mas eles estão muito relacionados realmente à visão pessoal daquele professor em relação à radiestesia. Então, assim, a informação que é passada, a forma como a informação é passada é muito através daquele filtro, tá? E aí quando a pessoa, ela sai daquele curso e ela começa a buscar mais informações sobre radiestesia, aí começa a ter problema. Por quê? Vamos pensar aqui uma coisa simples, né? O uso do biômetro, tá? Tem escola que ensina que o biômetro, a pessoa tem que ter 10 mil unidades boví para estar em saúde. Aí outra escola ensina que é 18 mil, outra escola ensina que são 20 mil, outra que são 30 mil, outra que abaixo de 100 mil a pessoa está terrivelmente ruim, ok? E assim vai. Então, quando a pessoa sai dessa visão pessoal que ela tinha e ela começa a lidar com outras informações e boa parte delas também vem de outras visões pessoais, a pessoa não sabe muito no que se apegar. Então, ah, o professor dela falou que, sei lá, que é 10 mil, mas ela conversou com outro, ah, não, mas meu professor falou que era 20. Ah, não, meu professor falou que era 30 por causa disso e daquilo. Então, essas visões pessoais criam uma certa confusão. Eu tenho falado isso já faz muito tempo, que nós precisamos de uma radiestesia técnica como uma base, ok? Veja, eu não tenho nada contra o estudo da visão pessoal, contra você estudar com a pessoa que desenvolveu determinado método de radiestesia. Eu acho salutar, eu fui estudar métodos personalizados de radiestesia através do tempo, ok? A questão não é essa. Mas, eu defendo, e dentro das escolas nós temos muito esse parâmetro, que se deve começar por uma radiestesia mais técnica. Por quê? Porque você não pega esses parâmetros pessoais, você pega parâmetros universais, né? Então, o que acontece na prática? Um aluno, por exemplo, da minha escola, ele pode conversar com um aluno lá do Instituto Mahat, do Cafarelli, ou com um aluno do Flávio Giroux, ou do Sérgio Areias, do Marcos Almeida, certo? Pode conversar com formandos do Instituto Português de Radiestesia, ou com o Lezémis de Radiestesia, na França, certo? Ou com o Centro Servranques, na Bélgica. Dá para conversar normalmente. Por quê? Porque os parâmetros principais para o uso da radiestesia, eles são os mesmos, né? É claro, tem diferenças de visão, divisões, né, entre as escolas. Eu tenho diferença de visão em relação a praticamente todos esses profissionais que eu citei, ok? Isso é normal, mas os parâmetros básicos de análise, os parâmetros básicos de interpretação, eles são iguais em qualquer um desses locais. Então, o aluno que se forma, por exemplo, na escola internacional, ele tem uma base depois para buscar informações que é muito forte. Isso reforça muito a segurança, entender esses parâmetros, certo? E eu vejo que cada vez mais a radiestesia acaba se tornando uma coisa muito personalizada, individualizada e dificulta bastante aí esse processo. E o resultado final é esse, é gerar uma insegurança muito grande na pessoa. E agora, a grande questão, né, é que quando muita gente se dá conta de estar em um nível de insegurança muito grande, quando a pessoa se dá conta que algumas coisas não estão indo, né, então, uma tendência natural, eu diria quase natural hoje em dia, é buscar alguma solução esotérica ou mágica para resolver, né? Seja orientada por outras pessoas mais antigas ou por vontade própria, tá? Então, não raro. Quando a pessoa percebe que, olha, eu estou fazendo, não estou me sentindo muito seguro, tudo, em vez da pessoa ir buscar dentro do treinamento dela qual o ponto que precisa ser melhorado, do que precisa ser ajustado, a pessoa vai querer recorrer, não raro, a um gráfico, algum tipo de emissão radiestésica. O que já me pediram, inclusive, já, o que tem de e-mail de gente que escreve para mim, falando assim, ah, você não faz algum trabalho de radiestesia para eu melhorar os meus resultados de radiestesia? Você não faz algum trabalho de radiestesia para me sentir mais seguro, né? Então, as pessoas buscam algum tipo de solução, mas elas não estão buscando no local certo, tá? David Tansley, lá na década de 80, ele já falava o seguinte, que nessas horas não se deve procurar um método esotérico. Você deve buscar dentro do fio condutor, lá de todo o processo que a pessoa utiliza, aonde que precisa ser melhorado.